E aí, cambada de YouTube! Tranquilo, meu véi? Estamos em Bresenton. Gol de Alana, again! A gente veio assistir aqui o Drift. Fórmula Drift. São duas horas da tarde, vai começar agora. Quer dizer, eles estão aí desde sexta-feira, né? Tomando tempo, treinando e... Aí hoje é a corrida de três horas, começa de duas, né? Vai começar de duas ou três horas, vai até nove e meia da noite. Só que eu não vou ficar até nove e meia da noite. Porque se eu ficar, quando eu chegar em casa, a mala tá pronta na garagem com as trouxas todas. Dona Maria me dá o título de rociado. Tu é doido, né? Então a gente veio dar um pulinho aqui, rapidinho, só pra... Festigiar. Tem uma galera aí, de amigos. Deixa eu ver se a gente encontra eles. Eu deixei pra ligar a câmera aqui pertinho, porque... É, uma hora e cacetada. Uma hora e dez minutos de Maria tá pra cá. Aí... Economizar a bateria. Esse capacete aqui entra muito lá, bicho. Aí vocês vão ver um carulho arretado aí. Tá ventando pra caramba. Ontem e hoje tá ventando muito, bicho. Chega, tá até frio, porra. Tá vinte e dois graus. Quer dizer, não é frio, né? Mas... Porra. Pra mim é, bicho. Queria mandar um abraço pro meu amigo Tio Poso. Cabra da peste, bicho. Se tu fizesse cada filmagem da porra, versão de semana... Quer dizer, essa semana que passou toda, né, bicho. Assisti todos, bicho. Valeu, Tio Poso. Mandar um abraço pro meu amigo André, também. Lá do Canadá. Do... Canadá na Real. Voltou a fazer vídeo. Quer dizer, ele tá voltando aos poucos, né? E pro meu amigo, também, Fred, dos Lapates, no Canadá. Visita lá, galera. Vão lá assistir os caras. Tio Poso é padrinho da gente tudo, bicho. Mas os novatos que não conhecem o Tio Poso... Dá um pulinho lá nele. Aí, ó. Vamos entrar. Eita, caramba. Não sei nem se eu tô com dinheiro aqui, bicho. Esqueci de passar no banco pra pegar dinheiro, ó. Deixa eu ver aqui. E... E aí, como você está fazendo? Quanto é o ticket? Forty dólares. Forty dólares? Let me see. Parking for motorcycles is five. All right. For parking for motorcycles, five dollars? Five dollars. Wow. Oh, wow. Não, eu não tenho dinheiro. Você tem um carro de crédito? Não. All right. Vou prender um carro de crédito. Tem um carro de crédito em qualquer lugar na sua motocicleta. Ok. Porra, cinco dela, velho. Pra estacionar a moto. Caralho, bicho. Ah, nunca paguei pra estacionar a moto aí. Nunca. Ah, em Fórmula Drift é Saturday. Tem um sticker. Aham. Obrigado. Tem um sticker, então você pode... Ok. Você pode colocar um sticker? Sim. Assim, ok. Esse paciente que você... Aham. Porra, ainda tem que adesivar a moto com um sticker desse. Brincadeira, né, neguinho? Sei nem onde é que eu vou adesivar isso, velho. Não, ali na bengala. Aham. Se não for fácil de tirar, meu irmão, eu vou dar a porra, bicho. Tá aqui. Tá aqui. Tá aqui. Não, ali na bengala. Não, ali na bengala. Não, ali na bengala. O calendário sempre tá aqui. Eu vou filmar pra vocês. Aí, ó. 6 e 7, até hoje, velho, o Fórmula Drift, Drift Atlanta, tá vendo ali, ó. Moto América teve... Moto América teve agora em abril, eu fui, né? Aí teve o Drift. Junho vai ter o Era. Corrida. Provavelmente, já provavelmente, tudo vai correr, julho e setembro. Então, deixa eu filmar aí pra vocês verem. Calendário de 2016. Fórmula Drift, Fórmula Drift, lá em cima, tá vendo, que é a principal. Esse Gridlife, eu não sei o que é isso, eu não sei se é corrida. E tem um Petit Le Mans, que vai ser em setembro, 28 a 1 de outubro. Deixa eu ir lá em cima. Fórmula Drift. Brincadeira, se esse adesivo for ruim de tirar, velho, eu vou dar a porra, bicho. Botei no tanque. Vou dizer uma coisa a você, você andando, tá um frio da porra. Agora parado, meu irmão, o sol tá torrando. Não pode pegar o corredor, o policial tá lá em cima, velho. Não pode pegar o corredor, né? Não pode pegar o corredor. Deixaram aí agora Deixaram aí Deixaram aí Deixaram aí Parar aqui Já vai treinar lá Deixaram aí Deixa eu ver se É isso aí Fórmula Drift aqui Road E a lana Bom, vou começar com outra câmera, valeu galera Até o próximo vídeo E aí E aí